Fala galera pessoal, vou mostrar uma situação aqui a vocês, depois de um dia de uso aí né Olha como é que tá a minha joia né, tá douradinha aqui ó, vocês tão vendo né Só que a parte de trás como vocês sabem aí, ela é ser um banho que eu tirei Pra demonstrar a vocês como uma joia é ser um banho de ouro 24, porque ela fica Olha como é que tá a parte, preta, tá vendo lá, uma parte dourada Que é o caso do banho de ouro 24 e outra parte aqui ó, preta, preta, tá vendo lá Se essa joia não tivesse o banho de ouro 24, ela tava toda assim Então, você tem que tá lavando essa joia o dia todo Vou pegar, tirar ela aqui, mostrar ela de perto pra vocês verem aqui Pessoal, eu tirei ela aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a situação O lado que tá com o banho de ouro 24, tá normal, dourado, como vocês tão vendo Lembrando que essa joia aqui pessoal, é uma joia de uso minha, de teste né Já vai vários meses que eu tô com essa joia, é fácil de tudo, bota ela em qualquer lugar, solto ela Judiando mesmo pra ver a resistência do nosso banho de ouro 24K, certo? Essa outra parte aqui ó, tá sem o banho também, eu tô mostrando a vocês E o lado do fecho pessoal, que eu falei que tá preta, esse lado aqui ó, olha como é que tá a situação Então não tem condição de você usar uma joia dessa Teria que tá lavando aí, com vinagre detergente Um lado com banho, não suja né, como vocês sabem E sem o banho pessoal, suja realmente, certo? Gente, mais informações ou fazer seu pedido em nosso WhatsApp 839 87 18 65 68